Olá pessoal, meu nome é Eduardo, sou integrante do Grupo Fiscal e esse é o primeiro de uma série de vídeos relacionados à reforma tributária, onde abordaremos em cada vídeo um trecho específico do texto base aprovado pela Câmara dos Deputados. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre os objetivos da reforma e o seu trâmite legal. A reforma tributária é um tema discutido há muito tempo, vista a complexidade do nosso sistema tributário, que é um dos mais, se não o mais complexo e burocrático do mundo. Recarreta para as empresas uma demanda e um custo muito alto para sua operacionalização, sem falarmos da falta de transparência do cenário atual. Justamente esses são os pontos que uma reforma tributária busca, a simplificação, a transparência e a correção das distorções do atual cenário tributário. Nos últimos governos vimos uma intensificação das discussões relativa à necessidade urgente de uma reforma tributária, onde destacam-se lá em 2019, ainda na gestão do antigo governo, a apresentação da proposta de emenda constitucional 45 e a proposta de emenda constitucional 110. Contudo, desde lá não houve um consenso e também um engajamento político necessário para aprovação de nenhuma dessas propostas. Agora, em 2023, já com o novo governo, em regime de urgência e com uma votação histórica, o texto base da proposta de emenda constitucional 45 de 2019 foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com uma votação de 382 votos favoráveis no primeiro turno e 375 votos favoráveis no segundo turno. Importante ressaltar que seriam necessários somente 308 votos para sua aprovação. Anteriormente, ainda lá em 2019, o texto base da PEC 45 já havia sido aprovado na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, a CCJ. Agora, o texto base da proposta será remetido à aprovação do Senado Federal, devendo inicialmente passar novamente pela análise e parecer da CCJ e posterior discussão e votação do Senado Federal. Em caso de alteração do texto base, o mesmo deverá ser remetido novamente para a Câmara dos Deputados. Contudo, caso não ocorrer alterações que entendemos ser pouco provável, o mesmo será votado novamente em primeiro e segundo turno e, assim, sendo aprovado, será encaminhado para a promulgação. Nos próximos vídeos, falaremos das alterações nos conceitos, nos aspectos técnicos previstos no atual texto da base da reforma tributária. Então, curtam esse vídeo, nos sigam nas redes sociais para não perder os próximos vídeos dessa série, que será disponibilizado um vídeo por dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.